Olá, bom dia! Bom dia com muita alegria começando a nossa live aqui pelo Instagram pra você que me acompanha. Nesse mês de setembro a gente vai ter um mês de milagres e os milagres do Senhor já estão sendo liberados pra você que acordou e se levantou. A gente se levanta pra quê? A gente se levanta para vencer, porque declara junto comigo em todas as coisas não somos mais que vencedores. Bom dia, bom dia Bispa Nátaly, Paulinha Endo, minha querida Bia Barros e todos vocês que hoje decidiram que esse dia vai ser diferente. Vai ser diferente no seu interior, porque quando o nosso interior está fortalecido, quando o nosso interior está alinhado com aquilo que são as coisas do céu, aquilo que vem de Deus pra nós aqui na Terra, tudo se organiza, tudo se equaliza, tudo é liberado pra que a gente possa viver aquilo que Deus tem pra nós. Porque o que Deus tem pra você, mesmo que seja no dia difícil, mesmo que seja na luta, mesmo que seja com, às vezes, medo ou passando por dificuldades, vai acontecer. Por quê? Porque Deus tem uma característica que é uma das características mais lindas de Deus depois do amor, é a fidelidade. E o nosso Deus, ele é fiel. E ele diz pra você nessa manhã, sou eu que prometi, sou eu que vou cumprir cada uma das minhas boas palavras na tua vida. Então já começa se espreguiçando, já declarando, eu acordei, eu me levantei pra vencer. Tira todo o mal, pega a tua água, consagra ela, que o teu corpo seja saudável, que todo roubo do inimigo contra a tua vida, pra roubar já o início desse dia, roubar as tuas emoções, roubar a tua disposição, querendo trazer o desânimo das lutas, que agora o poder de vida, o poder de realização, a autoridade que há em Jesus Cristo, invada o teu interior e você já comece a se sentir revitalizado, que essa água seja saúde, saúde e força pro nosso corpo. Vamos junto comigo dar o nosso golão aqui? Então bora, 3, 2, 1. Sem essa história, hein? Ai, eu não gosto de beber água. Gosta sim. Você vai aprender a gostar de tudo que faz bem pra você. Amém? Então se você gosta de tudo que faz bem pra você, você ama beber água. Porque aquilo que a gente fala tem poder. Então cada vez que você verbaliza, ai, não gosto de trabalhar, ou você alimenta a inveja, fulano tem isso, eu não tenho, o teu corpo vai absolvendo essa energia ruim. E essa energia contrária, essa energia ruim, que não é o poder de vitória, ele vai te paralisando. Às vezes você não sabe por que eu tô paralisado. Começa a reparar com o que você fala e também com o que você pensa. Ah, você é uma pessoa odiosa, tá cheio de ódio sempre. Às vezes as pessoas não fazem o que você gostaria e a tua primeira reação é aquele ódio, aquela raiva. E você? Se dá bem com a tua sogra? Porque hoje nós vamos falar da cura da sogra. É, nós estamos na série Milagres de Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar de um lugar lindíssimo que nós vamos visitar na Terra Santa, que se chama Cafarnaum. Você que está indo conosco agora pra Israel, 9 a 17 de outubro, vai ser uma caravana abençoada. Eu estou em consagração, orando por você. E você vai visitar lugares sagrados. Mais de 30 lugares sagrados nós vamos visitar durante essa peregrinação com a Hebron Turismo. E hoje nós vamos falar desse lugar, Cafarnaum, foi encontrado ali. Olha lá, minha sogra é uma benção. É a sogra do Douglas também, né? Bispa Sônia. Bispa Sônia é uma benção. Olha lá, não gostava de água. Deus me tratou quando eu vi uma irmã que fazia hemodiálise. O maior sonho dela era beber água. É isso. É vida, é saúde. A gente precisa beber e gostar do que faz bem. Então, esse lugar fica em Cafarnaum. E a gente já começa a nossa meditação hoje assim. Marcos 1, 29 a 31, diz assim. E saindo da sinagoga, foram Tiago e João para a casa de Simão e André. Ela é a Liberamar até hoje. Você vai ver que lugar lindo que era essa aldeia, perto de uma sinagoga. A gente visita, inclusive, essa sinagoga do texto. Que era, assim, a menos de 10 metros da escavação, onde foi encontrada a casa da sogra de Pedro. Então, é interessante a gente também entender que Pedro, ele era casado quando ele aceitou o chamado dele de seguir a Jesus Cristo. Isso é importante a gente também ter em mente, porque o chamado, ele foi realmente arrebatador. Ele deixou para trás, inclusive, a família dele. Bom, a sogra de Simão estava na cama com febre. E naquela época, a febre matava, né? A desarranjo intestinal matava, gripe matava. Então, ela já estava na cama com febre. E logo, deram essa notícia a Jesus. Então, se aproximando Jesus, pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. E a febre a deixou. E ela passou, então, a servi-los. Então, vamos entender que naquela época a febre não existia antitérmico, né? A febre matava. E a sogra de Pedro, ela estava numa situação de morte. De aguardar pelo pior. De esperar simplesmente o pior acontecer. E você? Será que você não está aí na cama com essa mesma expectativa? Eu já sei que a febre mata. Eu já sei que essa situação destrói. Eu já sei que o medo é o que o medo vai trazer. Então, quantas vezes você fica abatido interiormente. Esse abatimento interior, ele se reflete no teu corpo. Você fica abatido no teu corpo também. E quando você menos percebe, você já está enfermo. Porque quando o nosso espírito não é livre e as nossas emoções não estão saradas, o nosso corpo padece. Mente sã, corpo são. Mente enferma, o corpo padece também. Por isso que é tão importante nós cuidarmos da raiz da nossa essência de vida. Se a vida é o próprio Jesus Cristo, porque ele é o autor da vida, Jesus Cristo. Ele é a origem da vida. Nós precisamos estar com a nossa raiz fortalecida dentro daquilo que são a seiva do espírito. Então, tudo que nutre a nossa força interior é a seiva daquilo que está em Deus. Agora, será que as tuas raízes não estão nos problemas? Será que você não é uma pessoa viciada em se sentir mal? Será que você não é uma pessoa que se viciou em reclamações? Será que você não é uma pessoa que se viciou na enfermidade? E, sem perceber, você vai produzindo com os teus comportamentos ambientes para que essa enfermidade esteja constante na tua vida? Ah, Bispa, como assim? Como assim? Como eu já acompanhei de perto pessoas que tinham as pernas amputadas por causa do diabetes, mas ainda assim comiam o açúcar, porque estavam alimentando, através desse comportamento, uma enfermidade para a morte. Então, hoje eu quero que você avalie. Será que os teus comportamentos não são comportamentos viciados que alimentam em você? Uma enfermidade de morte? Então, a casa da sogra de Pedro, ela ficava ali em Cafarnaum, que também era uma base ministerial de Jesus, e o lugar que Jesus escolheu para morar. Como que nós sabemos disso? Nós sabemos disso porque em Mateus 4, 13, diz assim, Então, quando nós formos até Cafarnaum, você vai ver que essa cidade continua ali, na beira do rio, na beira do lago, na beira do mar. E ali, então, Jesus tinha uma sinagoga muito linda, que, aliás, é uma das ruínas que eu acho muito linda, em Jerusalém, em Israel. E também era um meio caminho entre Caná e Jerusalém, porque as viagens eram todas feitas a pé ou com animais. E ali Jesus também tinha a oportunidade de dividir os ensinamentos dele dentro dessa sinagoga. Então, ele estava ali alojado dentro daquele povoado e conhecia as pessoas. Ali ele dividia os ensinamentos dele, ali ele ministrava vidas. Agora, esse milagre, ele traz para nós, nessa manhã, algumas características da presença de Deus na nossa vida. Quando Jesus chega no lugar da enfermidade. E eu vou falar com vocês, nessa manhã, nesse devocional, três características da presença de Jesus Cristo. porque você já sabe o que acontece com você quando o medo toma conta de você. Você já sabe o que acontece com você quando o desespero, por causa de uma falta de recurso, por causa de uma contenda, por causa de situações no nosso dia a dia, você já sabe o que isso produz em você. Mas eu quero que hoje você reconheça junto comigo quando você está na presença de Jesus Cristo. E eu já quero declarar que a autoridade e a presença que há no nome de Jesus Cristo agora visite a tua vida. Que toda a presença de malignidades, de roubo do inferno, de enfermidade, sai agora da tua vida em nome de Jesus. A primeira coisa que a gente aprende quando a gente vê Jesus curando a sogra de Pedro é que só a cura quando nós trazemos Jesus para o lugar da nossa enfermidade. O que é isso? Você não precisa esconder de Jesus as suas fraquezas. Você não precisa querer dizer para Jesus através ou da vergonha ou do orgulho que está tudo bem e que você não precisa de nada além daquele milagre. Muitas vezes, mais do que o milagre, o que nós precisamos é sentir a segurança e a convicção de Salmo 127. Se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão vigia o sentinela. Em vão trabalham os que nela edificam. Muitas vezes, o que nós mais precisamos é só ter a certeza que o Senhor está cuidando dos nossos filhos, da nossa vida, do nosso futuro e olhar para trás e trazer à lembrança aquilo que nos traz esperança. A palavra é Mateus 1, 29 a 31. Você amanhã é bem-vindo chegar aqui às sete horas da manhã para acompanhar desde o começo a nossa live. Então, quando nós entendemos que Jesus, quando ele é levado para o momento do desespero, porque quando nós estamos no dia bom, é muito bom dizer que nós temos fé. Mas na hora que nós estamos enfermos, na hora que nós estamos acuados por causa do problema, na hora que nós estamos enfraquecidos, isso, anota aqui que eu vou colocar Espanati ou Raquelzinha, anota aqui o texto que eu vou colocar um pinho aqui no comentário. Nós acabamos, por fim, nos afastando de Jesus. Por quê? Aí, o teu primeiro impulso, qual é? Dá lugar ao desespero, dá lugar ao espírito de loucura, dá lugar ao desequilíbrio emocional, dá lugar até ao ódio, porque algumas coisas não estão acontecendo da maneira que você gostaria. E aí, você começa a se tornar uma pessoa intolerante, uma pessoa agressiva, uma pessoa grossa mesmo, uma pessoa desequilibrada. E por que o inimigo quer que você se desequilibre? Porque no desequilíbrio, mais fácil é a sua queda. Então, a palavra nos lembra que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque o inimigo vai te atacar e vai atacar aonde? Aonde mais dói? Aonde que dói? Aquilo que está ligado ao nosso coração. Então, vai te atacar ferindo pessoas que você ama, vai te atacar ferindo aquilo que são valores importantes para você, como a sua reputação. Vai querer te atacar querendo que a necessidade momentânea financeira te traga uma incredulidade, um esfriamento espiritual. Mas quando nós trazemos Jesus para o lugar da nossa enfermidade, ali há cura. Muitas vezes nós pensamos que Jesus não pode entrar na nossa casa. Mas ele veio para salvar aquele que está perdido. Ele veio para curar os enfermos. Porque em Lucas 4, 18, Jesus Cristo, ele declara assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Me enviou para proclamar proclamar a libertação aos cativos e restaurar a vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Quem hoje precisa de cura, peça, porque ele mesmo é a cura. Peça, porque ele mesmo é a salvação. Então apresente agora nesse momento, Senhor, eu preciso de cura nas minhas emoções. Eu preciso de cura no meu casamento. Eu preciso de cura nas minhas finanças. Eu preciso de cura no meu corpo. Traga Jesus para o lugar da tua dor. Para o lugar da tua enfermidade. Coloque Jesus nesse ambiente. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês dessa cura maravilhosa aonde Jesus Cristo trouxe cura para dentro da casa da sogra de Pedro. É que Jesus a pegou pela mão e eu quero declarar agora sobre a tua vida. Jesus Cristo está agora pegando pela sua mão. porque a palavra de Deus diz que ele é o braço forte e o braço do Senhor a mão do Senhor ela está estendida para te socorrer como socorro bem presente na hora da angústia como refúgio inabalável na hora do dia mal. Por isso quando as tuas mãos estiverem caídas peça para o Senhor me sustenta pai me dá as tuas mãos e coloque nas mãos do Senhor aquilo que são os teus problemas e as tuas dificuldades. Aquela mulher estava enfraquecida ela não teve força para ir até a igreja para ir até a sinagoga mas Jesus Cristo foi até a casa dela e eu declaro que agora através dessa meditação Jesus Cristo está entrando na tua casa e te pegando pela sua mão direita e te dizendo não temas porque eu estou contigo Isaías 59 1 a palavra do Senhor diz assim eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar nem agravar do seu ouvido para que não possa ouvir na hora em que você precisar de ajuda que a primeira pessoa que você busque seja Jesus Cristo e peça então a ele de todo teu coração pai Jesus querido me socorre me pegue pelas mãos ouça as minhas orações quantas vezes na hora da nossa enfermidade nós esquecemos que as nossas mãos estão de mãos dadas com o Salvador que sim ele vai nos socorrer na hora exata em que a enfermidade ou que o roubo das tuas emoções vierem se manifestar e por fim presta atenção nisso que eu vou te dizer a palavra de Deus em Salmos diz assim um coração bem firmado ele não teme as más notícias não tem como nós nos blindarmos de recebermos más notícias talvez hoje a gente não sabe a gente acorda mas pode ser um dia em que chegarão más notícias e as más notícias elas simplesmente acontecem elas simplesmente aparecem bom dia querida minha Pathy Beiris minha querida mais que Vefit que ajuda tantas mulheres a cuidarem do seu corpo então a palavra de Deus diz um coração bem firmado não teme más notícias eu quero que você declare nessa manhã senhor firma o meu coração para que eu não viva com medo das notícias ruins que chegam até mim um coração bem firmado sabe salmo 46 10 aquetai-vos e sabei que eu sou Deus você pode receber sim uma má notícia mas se desesperar ou não é uma escolha tua então ao invés de você entrar no ciclo do desespero comece a confiar no plano perfeito de Deus a confiar que diante da notícia ruim você pode reclamar você pode ficar assustado você pode retroceder você pode abandonar o barco mas que se você permanecer aquele que começou a boa obra ele vai continuar ele vai até o fim um beijo pra Maringá todo o Brasil sintonizado aqui com a gente o mundo também então permaneça apesar do desânimo interior continue firme a sua mente o seu coração em Jesus Cristo porque assim como os discípulos vieram pedir a salvação assim quando você continua crendo você tem caminho e ande de acordo com o que Deus já fez na tua vida Galatas 5 1 fala foi pra liberdade que Cristo nos libertou portanto permanecei firmes e não vos sujeitei outra vez a um julgo de escravidão se Deus te libertou não viva mais de novo como um filho abandonado não viva novamente como alguém que é esquecido como alguém que não tem pai como alguém que não tem a bênção de Deus na tua vida mas declare nessa manhã eu sou bendito a minha família é uma família bendita do Senhor nenhuma das boas palavras deixarão de se cumprir talvez eu não esteja vendo mas a minha fé ela vai trazer a existência aquilo que eu não enxergo mas aquilo que eu creio com o meu coração e eu confesso com os meus lábios e aí então você vai entrar nessa dinâmica que a sogra entendeu a sogra de Pedro ela falou eu era pra estar morta então hoje a minha vida é para servir ao Salvador Jesus Cristo eu não era pra ter mais nenhum dia de vida mas Jesus me acrescentou anos de vida então é pra ele que eu vou viver porque Paulo declarou pra mim o morrer é ganho e o viver é Cristo então viva a tua vida entendendo que você é uma luz leve o amor de Deus sirva ao Senhor sirva a tua igreja seja um voluntário faça o bem ao próximo seja uma pessoa generosa independente do que as pessoas vão fazer com o bem que você tem feito ai eu não vou mais ensinar eu não vou dividir porque eu já fui traído não continue sendo uma pessoa de bem uma pessoa de luz independente dos outros porque continuando sendo essa pessoa que você é é que você vai continuar tendo cura vitória libertação e as mãos do Senhor dadas ao teu redor dadas com as tuas mãos então pratique a generosidade seja uma pessoa gentil nas pequenas atitudes nas palavrinhas mágicas no por favor no obrigado no bom dia e nas atitudes grandes também em nome de Jesus e assim a cura de Jesus Cristo vai entrar na tua casa no teu dia mau e eu declaro a cura de Jesus está agora entrando através dessa tela na TV você que ouve na rádio você que me acompanha agora ao vivo para te trazer uma nova maneira de enfrentar essa situação através de um espírito curado vamos orar escreva aqui os seus pedidos de oração apresente diante de Jesus Cristo todos os dias até que o teu milagre se manifeste setembro é um mês de milagre nas nossas vidas senhor eu apresento cada vida que está aqui pai cada um que tem buscado em ti a cura a libertação a esperança a ressurreição a salvação que só há em ti Jesus Cristo pai todo desespero todo espírito de loucura todo ódio toda irritação toda rebeldia que tem que tem dito que tem dito aos teus filhos para que eles abandonem a fé arranca agora as mágoas a raiz de amargura do coração dos teus filhos eu apresento diante de ti senhor como profeta intercessora cada um desses pedidos de oração sabendo pai que tu és Deus para fazer além daquilo que a gente pode pedir pensar ou imaginar e eu profetizo haverá cura dentro da tua casa haverá cura de depressão haverá cura sobre a vida dos teus filhos haverá libertação sobre os teus amados o álcool as drogas a prostituição não terão poder de te escravizar mas o teu espírito está livre para viver o bem do senhor eu te abençoo abençoo a tua vida o teu futuro a tua casa que o senhor te prospere e abre portas de suprimento em nome do pai do filho do espírito santo de Deus amém amém eu amo vocês do dia nove a dezessete de outubro nós estaremos em Israel consagrando esse jejum a Deus você pode ir conosco procurando a Hebron Turismo o telefone da Hebron Turismo está aí para você no onze três um nove oito cinco 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 ou no telefone os dois são whatsapp você pode chamar também no onze qual que é o telefone mesmo que eu esqueci escreve aqui para a gente Raquelzinha eu vou ficando por aqui hoje tem início de jejum em todas as igrejas renascerem Cristo jejum de doce você vem estar junto com a gente e do dia nove de setembro nós temos o encontro das mulheres mais que vencedoras em todas as igrejas renascerem Cristo eu é onze nove meia cinco sete meia meia oito oito um é o telefone de hebron turismo eu amo vocês não vamos comer doce tá bom não vamos comer doce até o dia vinte e um se eu não me engano amanhã eu falo direitinho vinte e um que é quando nós vamos encerrar você que não puder estar na igreja vai lá no youtube já se inscreve no meu youtube Fernando Hernandes oficial e da igreja vamos fazer pose para foto igreja renascer em Cristo posta aí que eu vou te repostar eu amo vocês até amanhã sete horas da manhã vamos correr para a live do apóstolo Estevam que eu vou te repostar